Nesse vídeo, irei mostrar pra você como fazer pagamento via QR Code no Mercado Pago, de forma simples e rápida, ok galera? Fazendo dessa forma, você consegue ganhar mais pontos e avançar de nível, te dando ainda a oportunidade de conseguir aumento no Mercado Crédito e também a oportunidade de conseguir o Cartão de Crédito Mercado Pago, ok? Então, vem pro vídeo! Bom pessoal, o primeiro passo é muito simples, tá? Você vai logar no aplicativo e em seguida você vai clicar na opção Cobrar com o QR ou Pix, né? Você vai dar um toque Em seguida você vai selecionar o valor que você quer estar recebendo Nesse exemplo, nós iremos colocar R$ 1.300 Em seguida você vai vir em Continuar Na sequência, irá abrir pra você o código QR Code, ok? E aí, no outro smartphone, você vai vir na opção Boletos e Tributos E aí você vai clicar na opção Escanear, né? De forma normal, igualmente você paga um boleto A diferença está aqui pessoal, você vai escolher a opção Pagar com QR ou Pix Em seguida você vai colocar na frente do aparelho Será processado o código com o valor E em seguida vai aparecer o valor a ser pago Nesse caso, os R$ 1.300 Em seguida você vai vir na opção Pagar Coloque sua biometria O processamento será feito Pronto! Você já pagou para SG Electronics Olha aí galera, R$ 1.300, né? Pago via QR Code E aparece aqui a mensagem seguinte Você avançou para o nível 5 no mercado pontos Avancei para o nível 5, né? Com essa transação Vocês podem ver aqui, ó Você avançou para o nível 5 no seu mercado pontos Eu estava aí faltando 256 pontos Para me avançar para o nível 5 E agora com essa transação Já avancei para o nível 5 Vou estar abrindo aqui No nível 5, se não me engano É necessário ter 2.500 pontos E aí galera Eu estou com 2.590 pontos Eu estava aí com Estava faltando 250 pontos Para me ir para o nível 5 E aí com esse pagamento Já consegui aqui vários pontos Agora estou no nível 5, né? Muito simples e rápido, tá galera? Espero que você tenha gostado aqui dessa dica Se você tem interesse aí Em conseguir o mercado crédito, né? Ou até mesmo a função crédito do cartão Isso pode te ajudar muito, né? Porque quanto maior for o seu nível no mercado pago Mais chances você tem De estar adquirindo linha de crédito aí No mercado pago, ok galera? E se você gostou desse vídeo Já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Para não perder nenhuma novidade, tá bom? Forte abraço para vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu Obrigado.